O livro de Apocalipse diz, ele tem a chave que abre e ninguém fecha, o que Deus vai abrir, os acessos que Deus vai abrir na tua vida, homem nenhum, invejoso nenhum, perseguidor nenhum, homem nenhum na terra conseguirá impedir ou fechar o que Deus está para abrir na tua vida, você crê? Glória a Deus, a minha chave está aqui, nós vamos agora orar, ovelha querida, vou colocar aqui agora o fundo de oração, vamos orar, aleluia, eu quero que você segure essa chave e com muita fé, deixa essa oração, ela abençoar a sua vida, Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a tua palavra diz Senhor, que a porta que o Senhor abre, ninguém é capaz de fechar, meu Deus, por isso, nesse momento eu oro, pelas milhares, milhões de filhas e filhos do Senhor, que meu Deus estão agora aqui orando, onde esta oração Pai estiver chegando, aqueles meu Pai que estão se apegando agora Pai com muita fé, eu quero declarar meu Pai um tempo de portas abertas, porque a tua palavra diz, eu irei adiante de ti, aleluia, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dartiei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, meu Deus, por isso eu oro agora, eu te peço, abre as portas Pai, abre as portas para a vida financeira da tua filha, abre as portas para a vida financeira do teu filho, libera as causas na justiça, os processos, os benefícios, a aposentadoria, meu Deus, toca agora nesse processo que está travado, parado, eu declaro agora, eu declaro agora estendo a minha mão com essa chave, e eu declaro agora meu Pai, que o que está travado na vida financeira, há de destravar, porque o Senhor abrirá acessos na vida da tua filha, na vida do teu filho, Senhor eu quero pedir a ti, aqueles que estão, meu Deus, em uma luta, em uma guerra, para construir, para reformar, e meu Deus, travou, ele não está conseguindo, Pai, ela não está conseguindo dar andamento, meu Pai, nessa construção, meu Deus, nessa reforma, mas eu quero declarar agora que a partir de hoje, o Senhor entrará com providências, e o que estava amarrado, preso, começa a andar a partir de agora, Senhor abre as portas na vida sentimental, faz a tua filha ser feliz nesta área, faz o teu filho ser feliz nesta área, que promessas, meu Pai, para a vida sentimental cheguem, e venha ser lindo, meu Pai, o testemunho da tua filha, e venha ser lindo o testemunho do teu filho, eu quero declarar que toda maldição de inveja, obras de maldição, meu Pai, caia por terra, e não prevaleça, meu Deus, sobre o relacionamento, sobre a vida sentimental da tua filha, do teu filho, eu quero declarar, meu Pai, que tudo aquilo que está fechado, tudo aquilo, meu Pai, as portas que estão emperradas, pelo poder do Senhor, segure a chave agora, pelo poder do Senhor, eu declaro, portas irão se abrir, na vida financeira, em projetos, eu declaro felicidade, a porta do cumprimento de promessas, se abrindo na vida sentimental, eu declaro portas para os familiares, do teu filho e da tua filha, também se abrem, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, meu Pai, que a porta da cura, a porta da cura, também se abre, tua filha será curada, teu filho será curado, em nome do Senhor Jesus, está decretado a sua vitória, a porta que Deus abre e ninguém fecha, fala comigo agora, eu quero que você fale comigo, vamos falar sete vezes, porque o número de Deus é o número profético, segure a chave você que tem, e diga assim comigo, a porta que Deus abre, ninguém fecha, mais uma vez, a porta que Deus abre, ninguém fecha, mais uma vez, a porta que Deus abre, ninguém fecha, mais uma vez, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a quinta vez, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a sexta vez, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a última vez, declare com fé, a porta que Deus abre, ninguém fecha, eu quero que você agora, feche os seus olhos, incline a sua cabeça com muita fé, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz amém, diga a glória a Deus.